Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabalés também, agora respeite o pai da Seresca. Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão, e não pediu sua opinião. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento, com retorno garantido, ela não é rapariga, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga, é vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Ela não é rapariga. É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. É que ela não é rapariga, é vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. É que ela não é rapariga, é vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Mas ela não é rapariga, é vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Emuneradas. E quer dizer o que isso aí? É Kenga. A parte do respeito da mulher alheia rapaz, o Kenga é tu raparigas, isso é vergonha, tu não vale nada, puto. Como bom, onde se ganha o pão ou não, se come a carne. O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e eu não tô levando nada Nada que é seu, nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando Eu tô aqui perdendo tempo, perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Rapaz, falando de soldade Só me lembro da TV Grobinho Que a Grobo tirou pra botar uns programas aí Nada a ver Nunca vou perdoar essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball, passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não, mas aqui é por lá Ainda assisti os clubes da Zuin Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Tava briga lá em casa, mas foi a cor Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos Cavalé também Respeite o Pai da Serestra Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho Uma dose pra solidão E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do nosso coração E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho Eu chorando agora ao som do tecladinho O ceresteiro toca eu aqui agora bebendo sozinho O ceresteiro toca eu chorando agora ao som do tecladinho O ceresteiro toca eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora No som do tecladinho, Roberto Sai do tecladinho, né? Sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vinda sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O que é Roberto? O que é Roberto? Tá chorando É sofrida demais Essa música é seu amado Essa música de o que? O coração de... De todo mundo bate Só o meu que apanha Hum Que cara você tá chorando, rapaz? Capa ré, pão, munha ré Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca Machuca não fazer mais paz Do seu coração Oh, com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré e frouxo O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Tu é tudo, tu merece sofrer mesmo caramba Tu é muito bom, mãe, pão mandado velho da mulher Ela foi o gato de sapato de tu, pô Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra minha cor é a mais feia do mundo Sai daqui de perto de mim Corre nó, gente Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o mar E ela Eu vou ser o mar E ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fechou Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o mar E ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu vou ser a Rafaela Ô, mas aí fica três pessoas, né? Eu, ela e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o Maia Rafaela Você quem no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? É, se revela com isso Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam logo Estremeceu E os meus amigos falam Que eu sou demais Me diz o que ela significa pra mim Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher Com essa mulher eu vou até pra guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, 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 ai É amor É amor É amor Um abraço especial Um abraço especial Pra minha casa Minha terra querida Meu estado do Tocantins Estado maravilhoso Amo demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é um sonhador Por isso é que eles falam Que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Ah, com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ai, 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 ai É amor É amor Ai, 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 ai É amor É amor Roberto Ela é o morango do Nordeste E os piqui é do Tocantins Não, piqui é do Goiás, seu irmão Ah, tu é doido, é? Piqui é do Tocantins, moço O pouquinho de piqui que tem lá no Goiás Quem mandou foi eu daqui pra lá Mas saiu daqui E eu nasci lá de Goiás, né? E o que é que isso tem a ver? É mesmo, né? Cabaré aí bicho também Cabaré aí bicho também Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos Cabaré também Agora respeita Que eu sou teu pai A obrigação é vir aqui Todo dia de manhã cedo Me pedir bênção Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Eu sou seu marido Ah, você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalho E pago sua bebida Sua roupa Sua roupa Seu carro E a sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Me respeita rapaz Que eu sou teu marido Você tem que me respeitar Assim como eu te respeito Sou teu marido Não sou teu amante não Viu? Assim, eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tu e pra ela Nunca faltou E não me cobre bom exemplo não Eu sou o mau exemplo Não fui eu quem paga o seu mundo Então a obrigação de arrumar também Não é minha não Sou eu quem trabalho E pago a sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim E quando eu chego do serviço Ela esteja me esperando Só de bebido Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Quem tiver sua frente se vira Mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz E vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Dez não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Mió de que uma rapariga Só dez Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia é mió de que dez Dez caçamba cheia É mió de que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que a Enchei um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Ponta a noite por aí de ba em ba Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Vou amanhecer bebo e invocado Segunda-feira lá no Arecanaba Mais uma vez Rapariga é gente fina Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Dez não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Rapariga é gente fina Rapariga é gente fina Nota 10 Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 A parroca batendo uma rapariga Ele tendo um no 96 Duas portas com a escada e rimba Sendo calvo e se ele for predeiro Assim como eu sou Ele é feliz demais, rapaz Nasceu pra ser feliz A felicidade não tá dando dinheiro não Tá é nisso Não cabe a ser doidão Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acenda um cigarro Dispensa o café Pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra minha tristeza Se ela não procura Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Nossa, se não ligar pra mim Eu também não ligo não Eu sou orgulhoso Eu sou nojento Ah, eu sou nojento mesmo, ó Letícia, não me liga mais não Que ela sabe de tu nada não, é igual é Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o Pai da Seresta Ele já tá sabendo de nós dois Agora a gente se encontrar depois Ele já sabe que a gente se ama Algumas horas durmiu na minha cama Então agora vai ter que escolher Como esse era só por isso Você não pensava entre os amores E eu bastava pra você Mas o tempo foi passando Você que me ia afastando E eu já pegava você Sempre me ganhando E eu deixando Meu pai não vai sabendo O que ela vai fazer de novo Não é falta de conselho Nem por fofoca do povo Quem bate sempre esquece Quem apanha sempre lembra Com você é o contrário Quanto mais ela bate Tu entra mais então vai lá Vai fazer papel de besta Mais uma vez Olha eu aqui de novo Te pedindo fica Calma e pensa um pouco em nós Eu te dou o tempo que precisa Pra você se entregar E vim correndo pros meus braços Pra eu poder te amar Você brincou comigo Fez de mim seu brinquedo Eu tenho tanto medo De me apaixonar E outra vez chorar Por uma paixão infiel Fez me tornar seu ré É feito tatuagem Que tal a gente combina pra hoje Naquele lugar Com o nosso medo acerto Pra gente se amar Desliga o celular pra ele Não saber do nosso encontro Porque a noite é só nossa Se girar pro seu mundo Ele não sabe do nosso encontro Ele não sabe do nosso encontro